O vídeo de uma mulher grávida em Sorocaba viralizou na internet e não é pra menos. Ela fez uma coisa no mínimo inusitada. A Karina, que está bem perto de ter o bebê, sentiu um desejo até aí tudo normal, desejo na gravidez e tal. Só que o que ela quis foi mastigar uma esponja de cozinha com sabonete. Dá pra acreditar? A Rã e a Oliveira foi lá conferir. Karina foi flagrada pelo marido com uma esponja. Até aí, nada demais. Mas ela surpreendeu mesmo o companheiro e os internautas quando começou a mastigar o utensílio. A cena pra lá de inusitada viralizou na internet. Ai, já vai, gente. Não, eu gosto muito. Quer roubar? Não. E depois dessas imagens surpreendentes, claro que a nossa equipe veio até a casa da Karina pra saber detalhes dessa história inusitada. Ela está aqui, linda, grávida ainda, à espera do Pedro. E eu vou perguntar pra ela como que tudo aconteceu. Karina, foi a primeira vez que você teve esse desejo pra lá de estranho, né? Vamos combinar. Não, não foi a primeira vez. Eu já tive vontade na infância, só que cheguei a comer uma vez. Só que quando eu fiquei grávida, parece que aumentou a vontade, né? Desejo de grávida. E se você ficou surpreso com a história da esponja, espera só até saber como tudo começou. Com vontade de comer sabonete. Toda vez que eu ia tomar banho, eu ficava olhando o sabonete e dava vontade. E aí, chegou algumas vezes de... Eu lambei só o sabonete, mas não cheguei a engolir nem nada. O estranho desejo de grávida rendeu muitas piadas e brincadeiras. O marido até providenciou um bolo de esponja para agradar a mamãe. E não é que ficou igualzinho? Mas eu tenho sabão! É o momento da bucha diferente. E até o pequeno Pedro, que ainda está na barriga, já está envolvido nessa. Ele ganhou o apelido de Bob Esponja, com direito à roupinha e pelúcia do personagem. Mãe do Bob Esponja. Meu filho vai ter que nascer querendo, gostando muito do Bob Esponja. A médica que acompanha a Karina ficou surpresa. Ela me contou que já tinha tido outros desejos que não foram comentados na consulta. O que nós conversamos e o que eu acho que é a orientação mais importante, é que apesar de saber que desejos na gestação são comuns, porém não são comprovados cientificamente, as gestantes podem ceder a esses desejos, desde que estejam relacionados a alimentos. Já essa outra doutora reforça que ingerir substâncias que não são comestíveis pode oferecer perigo à saúde da mãe e também do bebê. Talvez grandes quantidades, uma pessoa que come grandes quantidades de um sabonete, de um shampoo, tem químicos ali naquele produto que obviamente não são a melhor coisa para uma grávida, ou para um adulto normal, para uma criança, enfim, para o ser humano. Então acredito que grandes danos não, mas é um sinal de alerta, é um sinalzinho amarelo que acende ali para a gente, para um pré-natalista, para poder prestar atenção nessa carência nutricional. Falta pouco para a chegada do Pedro e para esses desejos inusitados também irem embora. Mas até lá, lavar louças, por exemplo, vai ser um desafio para essa apreciadora de esponjas. Eu tenho que me controlar. A textura dela é boa, ela é molinha, né? Então tem muita gente que se identificou comigo, que eu vi que depois eu postei o vídeo e o pessoal falou Ah, realmente, eu também comi na minha gestação, a textura é muito boa, então assim, só grávida para entender.